Agora é o seguinte Agora eu vou falar da galera A galera do copo de cachaça Morou? E novamente Nesse samba eu vou dizer Saiu pra beber Tem que ter taxista Se não, minha comadre A lei seca não tá perdoando ninguém Nem que tá perdendo carro, perdendo carteira Tá perdendo até o juízo Por causa da bebida Devagar na parada Se dirigir não beba E se beber Se beber Se beber Vou contar a história Saí do trabalho a fim de beber Era sexta-feira, passei na caxanga Deixei o poçante pra não me perder Brinca com a comadre, banquei a sanzanga Quem sabe é a gente, mas hoje sou eu Tenho linha na pipa e caí na pista Plantei na calçada e sinalizei Saí do trabalho a fim de beber Era sexta-feira, passei na caxanga Deixei o poçante pra não me perder Brinca com a comadre, banquei a sanzanga Quem sabe é a gente, mas hoje sou eu Tenho linha na pipa e caí na pista Batei na calçada e sinalizei Saí do trabalho a fim de beber Saí do trabalho a fim de beber Não queira noivado se não for casar Brinca com a comadre, banquei a sanzanga Quem sabe é a gente, mas hoje sou eu Tenho linha na pipa e caí na pista Brinca com a comadre, banquei a sanzanga Brinca com a comadre, banquei a sanzanga Saí do trabalho a fim de beber Não queira noivado se não for casar Não é mestre-sala quem não foi fascista Se ajoelhar você tem que rezar Só compra prazo quem não pode à vista Se entra na chuva tem que se molhar Não é puta junto que a sala da pista Volante e bebida não vai misturar Saí do trabalho a fim de beber Tem que tentar que insista Por favor não insista Saí do trabalho a fim de beber Saí do trabalho a fim de beber E bebida não vai misturar Saí do trabalho a fim de beber Deixa ele esperando na porta do bar Saí do trabalho a fim de beber E saiba o moleque que eu sou brasileiro Saí do trabalho a fim de beber Porque sou nascido no Rio de Janeiro Saí do trabalho a fim de beber Não gosto de andar na porta da barba Saí do trabalho a fim de beber Às vezes quem bebe cachaça vacila no samba Saí do trabalho a fim de beber E a galera bate na palma da mão saiu pra beber Mi curto pagode do revelação Saí do vull de beber Saiu pra beber 매 que tentar que sista Saí do bells Saiu pra beber deuxième que tentar que sista Me tia oimar É isso aí O que é isso?